Fala aí, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, hoje é a nossa última aula sobre digitação dessa série de digitação de saxofone, beleza? Mas ó, é super importante que essa última aula você tenha assistido antes disso o quê, né? Não sei se você chegou a ver lá o cronograma, mas é importante que você tenha visto antes a aula de enarmonia, porque aí você vai entender melhor como é que funciona, beleza? Aqui eu vou falar sempre as duas possibilidades de nota. Eu sei que talvez vá ter uma certa confusãozinha, mas aos poucos você vai se acertando, beleza? Olha só, vamos lá. Primeiro, enarmonia são notas que têm nomes diferentes, porém ela tem o mesmo som e a mesma digitação. Por que acontece isso? Por que, por exemplo, nós temos dois sinais de alteração. Um é o sustenido e o outro é o bemol. Então, o sustenido, o pensamento do sustenido, ele é ascendente. E o pensamento do bemol, ele é descendente, né? E aí, pelo fato disso ocorrer, acaba que eu pensando, subindo, vai acabar sendo uma nota, e eu pensando esse ano vai acabar sendo outra nota, porém ela vai ter o mesmo som. Por isso que a gente chama isso de enarmonia, beleza? Então, vamos lá. Para as digitações. A primeira delas é a mais fácil de todas. A nota mais fácil que você já tocou na sua vida. Sério? Sério? Sério, a nota mais fácil. É a nota do sustenido. Ela é tudo som. Você não aperta nada. E você já está fazendo a nota do sustenido, beleza? É claro que essa nota, a dificuldade dela é a questão do equilíbrio. Porque o equilíbrio, né? Você não está apertando nada. No caso, você vai ter esses dois dedos de apoio. E o talabarque, você também vai estar aqui, ele como um apoio para você. Mas, ó, tem que tomar cuidado. É claro que não precisa abrir a mão assim, como eu estou abrindo aqui, não. Geralmente, quando eu faço o sustenido, eu deixo o meu dedo aqui, né? Nas chaves. É só não apertar. Mas, deixando aqui, ó, vai ser o sustenido da melhor forma. Porque você não está apertando. Está apenas ali servindo como um apoio, tá? Então, isso é um macete legal. Essa é a nota do sustenido. Nota do sustenido, beleza? Essa nota do sustenido, ela também pode ser ré bemol. Então, é super importante, né? Claro que aí, no exercício, o exclay, às vezes, vai aparecer como dó sustenido. E, às vezes, vai aparecer como ré bemol. Beleza? Mas, é super importante você estar bem ligado nisso aí. Nó sustenido, ré bemol. A outra nota é a nota fá sustenido, tá? Essa nota também pode ser a sol bemol, tá? E aí, o que acontece? Aqui, ó. Nós temos aqui a nota fá, tá certo? E aí, é só você fazer a nota mi. Porém, você tira o dedo do indicador. Será que você já fez isso alguma outra vez? Claro que já. Na nota dó, aqui, ó. Coloca aqui, nota lá, e você tira o dedo do indicador. É a mesma coisa aqui. Só que na mão de baixo. Certo? Mi. Aí, você tira o indicador. Então, ó. Nota fá é aqui. Mas a nota fá sustenido é aqui, tá? Ela também pode ser chamada de sol bemol. Depende da escala que ela vai aparecer. Certo? Nota sol sustenido. A nota sol nós temos aqui, ó. Essas três apertadas, certo? E aí, ó. Esse dedo do indicador. A gente aperta aqui, ó. Do lado. Então, nós temos aí a nota sol sustenido. Beleza? Nota sol. Sol sustenido. Sol sustenido. Essa nota, ela também pode ser chamada lá bemol. Beleza? A nota si bemol. A nota si bemol. Aqui eu vou passar a nota si bemol como é feito mais hoje em dia. Porque antigamente eles usavam como, né? Ainda tem, tem muitos saxofonistas que usam, né? E essa é a primeira opção para a si bemol, que seria aqui. Você aperta o lá e aí você aperta a chave aqui do lado. Essa última. Mas, existe um recurso hoje em dia que você pode apertar aqui, ó. Nota si. E aí, com esse mesmo dedo, você vai aqui para baixo. Nota si bemol. Certo? Então, aqui nós temos a nota si bemol. Então, aqui a nota si bemol, né? Pode usar aqui? Pode. Mas, hoje em dia a galera usa mais nessa posição aqui. Tá certo? Beleza? Outra nota. Nós temos a nota mi bemol. Como é que seria a nota mi bemol aqui, ó? Se lembra, quando eu falei na segunda aula de digitação, você tinha aqui três chavezinhos, né? E aqui a de dó é aqui embaixo? Então, a de mi bemol é essa aqui de cima. Você vai apertar aqui a nota ré, vai fechar tudo, claro. Você vai apertar aqui. Nota mi bemol. Certinho? Beleza? Essa nota mi bemol, ela também pode ser chamada ré sustenido, tá? Mi bemol ou ré sustenido. Então, ó, recapitulando. Passei dó sustenido ou ré bemol. Fá sustenido ou sol bemol. Sol sustenido ou lá bemol. Mesma coisa. Aqui, si bemol, né? Também pode ser chamado lá sustenido. E nós temos também a nota mi bemol. O ré sustenido. Então, bons estudos. Eu sei que esse vai ser um pouquinho mais chato. Mas, assim, é importante você gravar. Grava primeiro, por exemplo, grava primeiro na forma que mais aparece. Como assim? Vou dar essa explicação. Essa aqui, né? Na maioria das vezes vai aparecer mais como fa sustenido. Então, grava primeiro isso. Essa aqui vai aparecer, na maioria das vezes, como sol sustenido. Então, grava essa aqui como sol sustenido. Essa aqui vai aparecer mais como si bemol. Então, grava como si bemol. Tá tudo solto, como dó sustenido. Então, você grava como mais aparece. Aí, depois você grava a outra opção. A enarmônica dela, beleza? E aí, você vai conseguir estar fazendo os exercícios, beleza? Ah, como é que eu vou estudar? Mesma coisa do primeiro e do segundo, né? Fazendo várias vezes, repetindo. Não vou definir um tempo, tá certo? Mas, vai ser importante você estar fazendo aí. Valeu? Vai dar tudo certo. Valeu, tamo junto, bons estudos e até a próxima aula.